Música Mais uma grande noite do Portugal 360 aqui na Cidade das Artes, um clima sensacional, as pessoas felizes visitando, provando, muitas filas se formando, todo mundo querendo aproveitar um pouquinho desta última noite aqui na Cidade das Artes do Portugal 360, que mostrou o turismo, que mostrou como se pode viver em Portugal com qualidade. O programa Cinha Portugal está aqui, bem na área onde as pessoas aguardam os grandes artistas. Nós vamos entrevistar agora a Ana Moura e primeiramente vamos conversar com o talentoso, o guitarrista 10 estrelas. Dá 7 anos para cá, voltei a tocar com a Ana, satisfaz-me muito estar aqui, é a minha casa no fundo, foi onde eu comecei e creio que tudo aponta para que fique muitos mais anos a tocar com ela, porque é sem dúvida uma das pioneiras do fado no mundo e uma das pessoas que, em conjunto com a Marisa, com a Raquel, com outras vozes que têm vindo a afirmar-se no panorama do fado, conseguem mostrar muito mais do que o fado tradicional, são pessoas que querem mostrar que a música portuguesa é muito mais do que só fados tradicionais. São pessoas com vontade de cantar outras coisas, de mostrar outras coisas. Daí nasceram estes projetos com outro tipo de instrumentação, onde juntamos as teclas, a bateria, as percussões. Isso nasce tudo da Ana e das artistas que querem mostrar mais da forma como cantam, das influências que foram tendo ao longo da sua carreira. E a Ana tem tido tantas participações com grandes artistas, com Rolling Stones. Portanto, é muito importante nós conseguirmos mostrar toda essa diversidade musical, mas mantendo as nossas raízes. E é o que nós trazemos ao Brasil e ao resto do mundo e é o que eu tento trazer também com a guitarra portuguesa, tentar mostrar que a guitarra portuguesa não está só ligada aos fados, consegue tocar outros estilos, consegue ser um instrumento tão internacional como uma guitarra elétrica, como um piano, consegue ser um instrumento diversificado. Porque tem, mas não é o que eu estou, porque não me queres dar fim. Porque tem, mas não é o que eu estou, porque não me queres dar fim. O que eu estou, porque não me queres dar fim. e reagiam aos primeiros acordos, isso deixou-me super feliz. E pronto, o carinho foi enorme desde o início ao fim do concerto, não nos deixando sair no final e ainda fazermos vários ancores, porque as pessoas pediam as músicas que já conheciam e que eu não tinha colocado no alinhamento, por isso estou extremamente feliz mesmo. Como é que está a Ana Moura esse ano? Qual o CD que você gravou, se já está à venda aqui no Brasil? Já está à venda o meu último disco, mas eu conto entrar em estúdio este ano, para gravar o meu próximo disco. Mas o Moura, que é o meu último disco, já está à venda aqui no Brasil, sim. Como é que você criou, teve a ideia de fazer homenagem ao Brasil? Não só através do Cartola, como também essa música que você fala do Rio de Janeiro, um pouco da história. Sim. O meu amor foi para o Brasil, é uma letra do KST, e que homenageia tudo aquilo que é sedutor aqui no Brasil e que seduz os portugueses, e que seduziu no início do século XX, quando os portugueses emigraram para aqui, à procura de uma vida melhor. E sobre o Cartola, eu sou fã, sou fã do Cartola. E ontem, numa outra entrevista, perguntavam-me qual é que era a relação entre a música portuguesa e a bossa nova, e eu dizia que se sentia só se for através da palavra. Mas no Cartola isso acontece-me também através da melodia. Eu acho que esta melodia que eu cantei hoje, eu acho que poderia ser um fado. Também na minha humilde opinião, eu acho que aquilo que faz de uma melodia um fado é a interpretação do fadista e dos músicos. Mas realmente esta melodia do Cartola, como muitas outras, a mim só é uma fado. E a letra, então, é um fado. Música 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 Vai triturar teus sonhos, teu mochilho Vai deduzir as ilusões a pó Presto atenção, querida, de cada amor Doivarás só o sinistro Quando voltar estás à meira do abismo O abismo que cadastra com os teus pés Agora a gente tem visto, com a sua presença, a presença de outras fadistas, que o fado é o fado contemporâneo, o fado antigo, e vocês conseguem agregar esses fados e fazer um grande show e agradar aos mais antigos, aos mais novos, àqueles que nem ainda conhecem o fado. Show! Sim, é verdade. Nós fazemos parte desta geração, ouvimos todas as músicas que fazem parte desta geração e, portanto, de uma forma ou de outra isso acaba por influenciar a música que nós fazemos. E a poesia que nós escolhemos também, muitas das letras que eu escolho são escritas por pessoas, por letristas que são da minha geração. E eu acho que isso acaba por ser mais fácil captar a atenção também de gente mais jovem, como acontece cada vez mais. E também, obviamente pelo mundo inteiro, acho que esta influência musical que nós vamos tendo e colocando na nossa música faz com que seja também mais fácil esta aproximação. Música 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 O que fez você chegar ao fado? Foram os meus pais que são amantes do fado. O meu pai canta muito bem, a minha mãe canta muito bem, não fazem da música profissão, mas eles, eu cresci, ouvi-los cantar, o meu pai ia tocar violão e, portanto, eles cantavam entre outros géneros de música, música brasileira também, mas fado. E eu recordo-me de ser o mesmo muito pequenina, os meus pais contam a história de eu ter seis anos e dizer, ah, eu também quero cantar uma música dessas, eu quero cantar um fado. E toda a gente se riu, mas de repente quando eu comecei a cantar, eles disseram que o final era sério, que era uma coisa séria. E a partir daí, em todos os convívios de amigos, convívios musicais, pedíamos sempre para eu cantar uma música. Tens os olhos de Deus, e os teus olhos de Deus, são duas pedras vivas, e os abraços de Deus, rasgos de luz e de paz, são crianças queridas, e eu preciso de mais, preciso de mais. Quem foram, quem foi, os seus grandes inspiradores, principalmente do fado? Do fado foi Amália Rodrigues, Beatriz da Conceição, Lucília do Carmo, Maria da Fé, estas são, assim, as minhas maiores referências. Já existe algum projeto em vista para você cantar com um grande cantor aqui do Brasil? Eu estou acompanhando esta nova geração também, eu sou grande fã do Caetano, do Chico Buarque, obviamente, mas eu por acaso, esta noite, eu tive para ter um convidado, uma convidada, aliás, brasileira, só que tinha concerto hoje, e não pude ver, não pude vir, que era a Lineker. Eu gosto muito da voz dela, e toda a atitude dela na música, eu sou grande fã. Eu gostava, gostava de um dia poder convidá-la, porque hoje ela tinha concerto. E aí Quero te agradecer muito, eu sei que você tem mais gente para atender. Passar já um feedback das pessoas que a gente entrevistou para saber como é que foi o show. Todos encantados, todos querendo saber que dia que você ia aparecer no programa. E te desejar a continuação de uma carreira longa, com muito sucesso e que Papai do Céu continue sempre derramando suas bênçãos sobre você. Saúde e paz. Obrigada igualmente. Muito obrigada. Assim é Portugal. Quero desistir, eu não quero desistir. Eu não falo a mar interfarro. Cantar uma vez sem ficar outro sentido. Sentir o que eu brinquei, mas não ter sido algo. Ai que tristeza esta minha vida. Ai que alegria esta, tão preta triste. Esperar que um dia eu não estar mais um dia. Por aquela época vai e é que o que eu estou presente. E após esse grande espetáculo nessa noite, com a cantora que encantou a todos nós, ela que fez um show sensacional. Você já tinha visto, Fernando? Já tinha ouvido o CD, o Desfado. É meu favorito. É um fado novo, né? Diferente. Então ele é um pouco diferente dos outros que tiveram nos outros dias, mas eu adoro, eu sou fã. E você que também é um luso descendente. Sim, sim. Filho de portugueses. Meu pai é do Porto, né? Enfim, mais para o lado de Chaves e tal, do norte de Portugal. E eu gosto muito de participar desses eventos, porque lembram também a minha infância, quando eu estive lá em Portugal, muitas vezes também. Fernando, atendeu as expectativas? Muito. Gostei muito. Dona Albina, adorou. Maravilhoso o show. Maravilhoso. Eu gostei de ver ela cantando Cartola, que eu achei fantástico, né? Ela falou uma coisa que eu achei, assim, muito interessante, né? Que Cartola representa a música portuguesa. Se ele fosse, se ele tivesse, se as músicas de Cartola fosse cantadas em português, parecia que ele era português mesmo. Ana Moura, hoje, realmente, fiquei encantadíssimo, encantadíssimo, cantando uma música de Cartola. Olha, foi realmente espetáculo. Loucura, né? Ela cantou fado loucura e foi bem emocionante também. Sensacional. Aquela fadista tradicional, perfeita, a voz é maravilhosa, os instrumentistas dela são excelentes. Presidente, assistiu o show ontem e hoje. Gostou dos dois? Qual que só gostou mais? Gostei dos dois, cada um com a sua característica. Dois grandes shows. A plateia entusiasmada, realmente, foram dois grandes shows, né? O de hoje, um pouco mais completamente lotado, mas foram dois grandes shows. Parabéns a você, Zé Carlos, que está aqui cobrindo, que eu estou de vacância, entendeu? Alguém tem que trabalhar nesse país. Então, parabéns ao Assi Portugal, ele sabe que é meu parceiro, eu gosto dele de verdade. E aqui é essa declaração. E que mais shows portugueses vêm pra cá, pra gente poder ter essa festa aqui. Já conhecia a namora? Claro, conheci, já fui mais um show dela. E tem um amigo meu, inclusive, que é doido por ela, me manda todas as gravações e tal. E eu vim porque era a única oportunidade que eu tinha de vê-la mais de perto. Ela faz um show fantástico, muito bom. Leve um abraço ao professor Comendador Urbano. Será levado e, olha, dou sucesso pra você. Pra todos nós. Pra todos e assim, Portugal. Queremos agradecer a todos vocês que também ficaram de olho nas nossas redes sociais e puderam acompanhar toda a programação e estiveram conosco. Um abraço àquelas pessoas que ficaram aqui na Cidade das Artes durante esses quatro dias. E o carinho que eu recebi aqui das pessoas. Isso mostra que, ao final de dez anos, a gente continua no caminho certo na nossa missão. Porque, afinal, a CIA Portugal 360. A Cidade das Artes durante esses quatro dias. A Cidade das Artes durante esses quatro dias. A Cidade das Artes durante esses quatro dias.